Vamos falar uma coisa muito importante Que eu tava dando um visual no YouTube Do canal que eu culto pra caralho Que é o 1, 2 E aí eu fiquei meio bolado Porque né, vamos assistir junto essa bagaça Pra você ver o que que você acha, tá? Tira suas próprias conclusões Vamos lá, os caras estão aí no... Num eventinho de boa Aí começa a treta Galera, então os dois Então a porra vai tá séria, hein? Se liga Então os dois juntos Que aconteceu que eles vão falar Sobre o lance do THC adulterado Ó, já vou falar aqui Que eles estão se justificando Que leram umas matérias Estudaram umas coisinhas aí Mas mesmo assim Eu fiquei com a pulguinha atrás da orelha Pode trazer? É muito estranho a forma como Eles estão conseguindo assimilar uma coisa Que são cigarros eletrônicos Já diretamente com o THC, né? E como... Ó, já faço um comentário aqui Que galera É óbvio Eles inventaram o vaporizador Pra vaporizar líquido E inventaram o óleo de maconha E em um momento ou outro Eles iam juntar as coisas, entendeu? Acabar vaporizando o óleo de maconha Porque é tipo assim Vamos unir o útil ao agradável, tá ligado? Mas não é bem assim Se não for com cuidados Tem que se preocupar O THC já aparece como vilão da história O próprio Drauzio já tá falando isso O THC nunca foi vilão Galera, primeiro que vocês podem não entender O que ele quis dizer Que ele falou Se você estiver atrás de um corre de caneta É melhor não fazer o corre Corre de caneta é Aquelas canetinhas com extrato de THC Já, bem fininho assim É... Pode rolar uma imagem pra você ver aí Da canetinha Uma cápsula Vai 1ml De THC mesmo E aí você vai vaporizando Numa voltagem baixa, tá? Numa descarga de energia bem baixa Esse vapor que eu tô fazendo aqui É uma potência tremenda 30, 40, 60 watts De descarga de energia Pra vaporizar o óleo de THC É bem de leve É um vaporzinho Tipo assim, ó Pra vaporizar THC Você vai colocar a potência lá no 8 Por exemplo Se der pra ver aí, ó A potência Tá em 8 mais ou menos E aí eu vou fazer um vaporzinho de leve Só, dá uma olhada Não tô usando THC, hein gente É líquido normal Líquido sal de nicotina, tá? 30 miligramas Mas tá aí Esse é o vapor Que você possivelmente conseguiria fazer Com óleo de THC, tá? Tipo assim, alguém tá falsificando coisas E aí alguém tá consumindo coisas falsificadas Então não adianta Mãozinho tá morrendo Essa reportagem Ela me gerou muito mais perguntas Do que respostas Desculpa É, aí é porque Já realmente Galera Seis pessoas acabaram Morrendo Por causa de intoxicação pulmonar Porque acabaram utilizando o extrato de THC adulterado com o sulfato de vitamina E Então tá O que causou o problema pulmonar Não foi o vape Não foi a canetinha Não foi o THC Foi o sulfato de vitamina E Que foi encontrado no pulmão de todas as pessoas que tiveram problema, tá? Então isso a gente já tem a certeza absoluta De que o real vilão da história não é o THC nem a canetinha Então pode ficar suave Pode usar tua canetinha Pode administrar tua nicotina sem medo, tá? O problema que você poderia ter é comprando uma cápsula adulterada, tá? Falsificada Com o acetato de vitamina E Como a substância que pode ser a principal prejudicial dentro de tudo isso Encontrado só nas cápsulas do THC? Essa foi a primeira pergunta pra ele estaria E já respondendo A pergunta da Fernanda foi Será que o sulfato de vitamina E só tem no líquido de THC? Mano, há 20 anos a gente já tem o vape sendo consumido no mundo, tá? Há 20 anos E a gente não teve problemas desse tipo E os estudos feitos com as pessoas que tiveram problemas nos Estados Unidos Muitas delas vaporavam os dois tipos de líquido O líquido de THC e o líquido com nicotina Então, mano, é difícil a gente explicar isso e sintetizar em números Porque realmente as pessoas usavam as duas coisas Mas quem teve problema foi quem usava o líquido de THC Quem usa só o líquido normal de nicotina Não que o outro não seja normal Mas o líquido com nicotina não vai trazer o sulfato de vitamina E Tanto que isso é impossível, tá? É glicerina vegetal, propileno glicol e o flavorizante, tá? E o flavorizante não tem que se preocupar Porque não tem esse lance aí de vitamina E Fazendo essa associação A minha segunda pergunta também é A forma como os óleos têm sido utilizados nos vaporizadores É que não tá errada e não é o tipo do óleo Porque eu fui ler várias reportagens que diziam Que realmente o óleo de THC não era pra ser aquecido Então, de repente, é um mau uso do óleo E não culpa do próprio óleo, mas sim Ó, gente, é uma coisa bem importante pra gente lembrar agora É que o óleo de THC normalmente e já há muito tempo Vem sendo utilizado com administração via oral, tá? Mas é a administração via oral do comprimido com óleo dentro Então você vai mandar isso pro seu estômago E a digestão vai ser no estômago E além do que, você não precisa vaporizar o óleo pra administrar ele Você pode basicamente ingerir ele via oral, tá? E aí você vai curar várias síndromes e crônicos que você possa ter, tá? Posso dar alguns como exemplo Esclerose múltipla, artrose, dentre outras coisas, tá? Tensão, estresse pós-traumático e também insônia E por aí vai, pessoal Mas, tá bom O óleo você pode usar via oral Se você não mandar pro teu pulmão, de boa, entendeu? Você vai ter o efeito dele e tranquilo Agora, vamos lá A gente tá falando de um óleo livre da substância vitamina E Sulfato de vitamina E Que no caso, você possivelmente também pode evaporar, tá? Se ele for livre do sulfato de vitamina E Mas venhamos e convenhamos Vaporizar óleo ainda é complicado Porque a gente não tem uma experiência de 10 anos de usuários vaporizando óleo Pra saber o que que acontece Então é melhor ter cautela, tá? Da galera que tá usando isso de uma forma que não tá sendo correta E é óbvio que num mercado, que nem nos Estados Unidos Que você tem, tipo, uma pluralidade enorme de produtos E várias formas de fazer dinheiro Vai ter coisa errada, né, mano? Ainda não foram documentadas mortes em outros lugares, em outros países A gente tinha o Grazo e descobriu o que tá acontecendo Pra ele contar pra nós Mas, eu acho estranho essa demonização do THC Porque... por que o THC? Por que falar só do THC? Mano, por que é proibido, entendeu? Basicamente, por que é proibido A gente tá num país que é muito religioso Levado por um governo muito pedrada, entendeu? Cara, tipo assim Qualquer coisa que dê pra vestir a carapuça E levar a erva, o THC, a maconha Como bode expiatório Vai acontecer, mano Então, tipo assim Infelizmente, os usuários estão tendo que ser cada vez mais ativista Correr mais atrás do seu direito de liberdade Se expor pra mostrar que é possível ter uma vida de qualidade Sendo um maconhista Agora, tipo assim Pagamos preço? Por quê? Porque os caras falsificaram Ferraram um monte de gente E agora a mídia e a publicidade tá fazendo o que eles bem entendem Que é transformar e jogar uma bola de informação na cara das pessoas E ninguém lê nada Só lê o título do negócio E aí fica falando por aí Que se vaporizar vai morrer Não é bem assim, pessoal Não é bem assim E demonizar o THC, tá ligado? Eu falei, porque aqui é um país proibido Se a gente estivesse no Uruguai, tá ligado? As reportagens ia ser diferente, tá ligado? Tipo, eles iam alertar a galera Tipo, ó, galera Consumidores de THC Não comprem bagulho falsificado, tá ligado? Usem o bagulho certo Aqui não Eles, tipo, não Não usa nada Não usa nem vape, tá ligado? Cancela tudo Joga fora o bagulho Tá ligado? Certo, pode Não use canetas de matura Aí, ó Viu? Mas todos os cigarros eletrônicos Tem uma série de substâncias Que ninguém sabe a longo prazo O que vai gerar no nosso... Aí é o ponto que eu queria comentar, tá? É o segundo ponto que eu queria comentar É que a Fer falou É... Que, na verdade A gente já sabe, tá? A gente sabe, Fernanda Que o que tem dentro dos líquidos E o que acontece com as pessoas Que evaporam por muito tempo Porque a gente já tem aí 20 anos de consumo, tá? Dos líquidos Então, tipo assim É... Tem muita gente que já tá aí Há muitos anos evaporando Sem o cigarro Que se livrou do vício químico E habitual de queimar o cigarro Mais de 7 mil substâncias químicas A gente substitui por 3 substâncias Que são naturais Que é a glicerina vegetal O propileno glicol E os flavorizantes Então, tipo assim É... Em relação a isso Não tem preocupação Agora, se você compra um líquido Que o teu vizinho fabrica No fundo do quintal Se você compra um líquido de 10 reais Quer vaporizar E não quer gastar o valor Que vai pagar o preço Do produto de qualidade Aí é um risco teu Entendeu? Porque, tipo assim Você usar um negócio Que você não sabe a composição É muito perigoso Então, tipo assim É a mesma coisa que eu pegar um cigarro De qualquer pessoa Que enrolou na rua E fumar Sem saber o que tem dentro Que é a matéria orgânica Que eu vou queimar Então, tipo assim Hoje a gente consegue Ter essa noção Porque países como A Inglaterra A gente tem A normatização A idealização De um produto De qualidade Pra vaporizar Segue o bairro Nesse, né? Aqui de trás Larga essa polícia Cigarra eletrônica E dá uma freada O seu corre de caneta Que se você está em dúvida Se vaporizadores Estão na mesma Categoria de risco Do que a cigarra eletrônica Não, mano É muito diferente Na verdade Tá, vamos lá Ficou muito confuso O que ele falou Porque o que que rola Cigarro eletrônico E vaporizador É a mesma coisa, mano Porque o cigarro eletrônico É só um nome popular Um nome vulgar Não existe um cigarro eletrônico O que existe É um sistema Que vai vaporizar Um líquido De base De glicerina vegetal E propilano glicol Com aditivo da nicotina E aí você vai ter um vapor Que vai administrar Nicotina no seu corpo Então independente do formato Se ele for igual A um cigarro Ou se ele for tubular Ou se ele for um box Ou se ele for assim Que nem esse que o Cadu Está utilizando aqui Tudo isso Ele não deixa de ser Um cigarro eletrônico E também não deixa De ser um vaporizador A gente tem que Deixar bem especificado isso Porque os vaporizadores Para erva seca Eles seguem um princípio parecido Só que a questão de atomização É diferente Porque nos vaporizadores Vulgo cigarro eletrônico Você tem um líquido Que vai evaporar Agora no vaporizador Para erva seca O que você vai ter É um tanque Um reservatório Para colocar a sua matéria orgânica Que aí ainda tem a umidade E os terpenos e tricomas Da sua erva E isso aí vai evaporar Então não deixa De ser um cigarro eletrônico Quando você coloca erva No seu vaporizador E vaporiza a 220 graus Isso é um cigarro De maconha eletrônico E isso aqui É um cigarro De nicotina eletrônico O que ele vai fazer É administrar o vapor Para você Com o princípio ativo Então a gente tem que realmente Quebrar os paradigmas E entender o princípio Da relação do dispositivo Com a substância Beleza? Porque a gente não pode Confundir as duas coisas Não tem como eu falar Para o usuário Ah, larga o cigarro eletrônico Para que ele continue fumando Queimando A combustão denigre E destrói muito O sistema cardiovascular Até quando a gente fala Da erva Da cannabis Se você queimar ela Num cigarro Você perde Cerca de 70% Do princípio ativo Você perde Por causa Da alta temperatura São 400 graus De temperatura Na bituca Na ponta do seu cigarro Independente se for De tabaco Ou de maconha Agora quando a gente Está usando um vaporizador Ele jamais vai passar De 200 graus Um vaporizador Para líquidos Para glicerina vegetal Ele não precisa Mais de 180 graus Para criar vapor Não é necessário Mais do que isso E para vaporizar erva 220 É o limite É o teto máximo Que você vai Extrair todas as substâncias Os princípios ativos No vaporizador de erva No cigarro eletrônico De maconha Você consegue absorver Cerca de 95% Do princípio ativo Contido na matéria orgânica Na erva Queimando Você perde 70 Ou seja Para você fumar Um cigarro de maconha Você precisa fumar 2, 3 cigarros Para obter A brisa Que você teria Com Meia grama De erva Utilizada Num vaporizador Porque o potencial É muito maior A gente consegue chegar Num potencial Muito mais elevado Um vaporizador de ervas Dos E cigarros Está ligado Então Você tem um vaporizador Você viu que agora Ele defendeu o vaporizador Eu vou voltar É muito diferente Na verdade Um vaporizador de ervas Dos E cigarros Está ligado Então Fica tranquilo Se você tem um vaporizador Ah Eu falei Tipo Ele falou Fica tranquilo Se você tem um vaporizador De erva Mano Fica tranquilo Se você tem qualquer vaporizador Não é assim Você tem que ficar de boa Se você tem uma bateria De qualidade Se você sabe cuidar Do seu dispositivo Você não vai ter problema nenhum Entendeu É só ter consciência Do que você está administrando Agora Que A gente tem que realmente Clicar de novo na tela Isso aqui Quer chamar de cigarro eletrônico Para vaporizar Nicotina Beleza Mas o vaporizador De maconha Ele também É um cigarro eletrônico Os dois seguem O mesmo conceito Uma descarga de energia Uma temperatura Ideal Para fazer com que você Consiga Extrair um vapor Um princípio ativo De uma substância Para administrar Ou seja O conceito é o mesmo E eu tenho que lembrar Que tudo isso aqui É redução de danos Se você é um usuário De cigarro Não tem como negar Que a estratégia Que vai te dar Mais qualidade de vida E redução de danos É vaporizar Tá? Então não tem como negar E não tem como falar Para um usuário De vape Que é melhor Ele fumar cigarro Porque isso é loucura Fumar mata E mata muito rápido Agora Se você é um usuário De maconha Beleza Vaporiza É muito melhor Mas vaporiza A erva seca Beleza? Se você é um usuário De nicotina No seu cigarro Vaporiza Mas vaporiza Um líquido Um líquido de qualidade Um líquido legítimo Feito com respeito Ao cliente Com respeito a você Mano Que tá aí do outro lado Assistindo esse vídeo É isso Se você gostou Gostou Se não gostou Deixa seu comentário Tá? Comenta se gostou Também E mano Eu quero mesmo Que o pessoal Do canal Um dois Veja esse vídeo Pra que a gente Consiga trocar Uma ideia Tá? Porque tipo assim Eu sou realmente Ativista Mano E eu levo Comigo A nicotina E eu levo Comigo O THC Os dois Eu quero Que eu possa Caminhar Junto Lado a lado Com qualidade De vida Com segurança E saúde E eu tenho Uma prova Viva Que fumante Por 10 anos Que já fui Hoje Eu tenho uma Qualidade Muito melhor De vida Graças aos Vaporizadores Eu utilizo Cigarro eletrônico Pra fumar Maconha Eu utilizo Cigarro eletrônico Pra utilizar Nicotina As duas coisas São extremamente Maravilhosas É uma tecnologia Impressionante Que realmente Superou Todas as Expectativas De De Utilização E de Absorção De princípio ativo Tá? Porque Realmente A experiência De você Utilizar Uma erva Num vaporizador É muito Diferente De fumar E a Experiência De você Fumar Um cigarro E vaporizar Num cigarro Eletrônico É muito Diferente Também Muito saboroso Muito melhor Tá bom Pessoal É isso Que nos Fogaça Mais uma vez No ponto Do vapor Até a próxima Vamos lá Vaporzinho Tchau